O ambiente de outubro rosa está a correr hoje em sete capitais do distrito, a caminhada a pequenos passos, grandes restos, que teve início por volta das 15 horas, em Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Jovemã, Guarda, Leiria e Viseu. O objetivo é sensibilizar para a prevenção e diagnóstico do câncer da mama. O câncer da mama já se assinala desde 2010 em sete cidades da região, nomeadamente Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, 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 Leiria, Guarda e Viseu. Portanto, estas caminhadas para nós são muito importantes na nossa mensagem de sensibilização com a problemática do câncer da mama e, sobretudo, na mensagem de prevenção primária e de adesão ao rastreio e à prevenção secundária do câncer da mama, que é tão prevalente e incidente no nosso país. O objetivo desta iniciativa é precisamente esse, chamar a atenção, não apenas as pessoas que já aqui estão presentes connosco, mas quem passa por nós e vai vendo a mancha rosa e percebe que estamos a tentar transmitir uma mensagem de prevenção do câncer da mama. Quantas pessoas prevêem ter aqui na caminhada? É sempre um bocadinho imprevisível porque o número de pessoas que colabora, até numa perspectiva, por exemplo, da angariação de fundos, que é um outro objetivo subjacente a esta iniciativa, é sempre maior do que depois das participações efetivas, porque as pessoas vão tendo vários compromissos, mas nós estávamos à espera de 400 pessoas pelo menos. Não sei se vamos buscar este número, espero que sim, ainda estamos a receber várias pessoas e contamos que sim, que venham muitas mais. Mas o importante também é que as pessoas ajudem durante o mês de outubro, todo o mês de outubro, não apenas no dia de hoje. Nada disto se esgota no dia de hoje, mas ao longo de todo este mês, que é o mês internacional da sensibilização para o câncer da mama. Obrigada.